O que é isso? Aqui da live de ontem Aqui no canal, se você não tá acompanhando as lives Galera, mano, não perca as lives Porque tá fazendo Mano, tá tendo muita dica sensacional aí do jogo Beleza? Pra você tá cumprindo a temporada O que é que você vai fazer aqui, galera? Pode ver que eu abri todos os locais Beleza? Tem alguns ali que não precisa Vou explicando pra vocês no decorrer do vídeo E você vai atrair os zumbis pra cá Pra fazer os soldados Vim aqui pra fora Beleza, galera? Você tenta atrair os soldados aqui pra fora Que nem eu tô mostrando aí no vídeo Pode ver que esses três já vieram aqui pra fora E a gente não vai precisar mais fazer a eliminação deles Beleza? Aqui nesta live, galera, eu tava testando Então, conforme você for pegando jeito aí Vai vendo o macete Melhor não leva o cachorro Porque pode ver que o cachorro tá dando dano no zumbi, mano Então, não é interessante, ó Eu arrastei pra cá, só que aí eles mataram Antes de eu conseguir sair com o zumbi lá pra fora Mas, beleza, já deixei esses três aqui numa posição legal Onde eu for mexer lá nos baús Eles já não vão me ver Então, já é sucesso, beleza? Ó, vamos passar por aqui E eu vou atrair os outros zumbis que tem ali, mano Essa estratégia já é feita justamente pra isso, beleza? Esses zumbis praticamente já são feitos pra isso Pra atrair os soldados aqui pra fora Pode ver, vou chamar esse outro aqui Ó, você corre Epa, mano Aqui eu dei uma certa travada, tá? Porque é pra correr ali pra fora Aí eu corri pro lado errado Aí você vai pegando as manhas aí, galera Eu tô passando aí É um macete A estratégia pra você tá fazendo Aí você vai aprimorando ela Vai vendo uma melhor forma de você tá fazendo, beleza? Ó, vou arrastar eles aqui pra fora Bem pro canto E os soldados estão vindo atrás, ó Ó lá Mais três soldados que eu não vou precisar E eles mataram o zumbi pra mim, ó Então ficaram lá Mais três soldados que eu não vou precisar me preocupar Aqui dentro, beleza? Então é sucesso, beleza, galera? Mas vamos ver aqui agora, ó Esse outro zumbi, deixa eu... Eu não vou conseguir por conta do cachorro Então é por isso que eu tô falando Não traga o cachorro Por isso ele vai te atrapalhar, beleza? Aí eu vou vir pra cá Esse soldado aqui Eu vou fazer a eliminação dele Porque eu queria ter atraído ele com o zumbi, beleza? Dava pra você atrair ele com o zumbi Lá pra fora Aí você vai vendo a estratégia melhor Como é que você faz Pra estar atraindo os zumbis, beleza? O melhor local é onde eu coloquei os outros três Lá na ponta, beleza? Você vem com o zumbi ali Sem cachorro Atrai todos os zumbis que tá aqui E leva ele pra lá Que aí vai ser bem mais fácil, beleza? Agora vamos pegar aqui os itens Pode ver que agora todos os soldados Já estão com a insigna vermelha Então eles estão atraindo Essas duas portinhas ali não precisa abrir Porque não tem nada dentro dela E vamos fazer a eliminação E se você fizer tudo ok Ou não vai ter nenhum soldado Pra você fazer a eliminação Ou vai ter poucos Aqui a gente não vai conseguir passar Vou fazer a volta ali Deixa eu fazer a volta Que dá pra gente passar ali do outro lado E é muito fácil, beleza, galera? Essa dica aí é sensacional Beleza? Deixa eu já coletar as coisas aqui Ó, esses zumbis que vêm aqui também Dá pra gente Fazer alguma coisa com eles, tá? Dá pra gente atrair também Ó, pode ver Os caras não vieram a gente Não viram A gente vai por dentro Aqui, ó Esses três a gente não vai ter Mais problema com eles Vai conseguir pegar o baú ali Tranquilamente, beleza? Ó lá, sucesso E os que ficarem Tem o macete do wall trick Beleza? Você se esconde por trás da parede Aqui ainda ficou muito soldado Porque foi a primeira vez que eu fiz A gente descobriu aí em live Beleza? Mas conforme for jogando Vai aprimorando aí Esse macete, beleza? Fica muito mais fácil É um modo econômico Pra você não gastar assim Seus itens à toa Certo? Ó lá O cachorro agora Ele já tá ajudando O cachorro agora Ele ajudou Mas Esses soldados Não atrapalhariam Se ele não tivesse Eliminado os zumbis E fizemos a eliminação De todos os soldados Praticamente Esse baú aqui A gente vai conseguir Pode ver que os outros Não veio atrás da gente Os outros três Que estão lá fora Com arma pesada Então já foi aí Uma economia muito grande Aqui nesse outro baú também O soldado Ele saiu daqui Ele saiu correndo Atrás do zumbi Então a gente também Não precisa Olha lá Sucesso Já pegar as coisas Que tem aqui E os últimos outros Que vão ter Que vão acabar Fazendo a eliminação Aqui É deste daqui Tá? Mas a gente já pode Atrair todos os zumbis Tentar fazer um esquema Bem legal aí Pra tirar todos Esses soldados Daqui de dentro Pra você não ter Nenhum problema Beleza? Mas é isso galera Dica de hoje Espero que você tenha gostado Este baú aqui Parece que não vem Itens interessantes não Aqueles outros dois Ele não precisa abrir Porque não vem nada Beleza? Agora é só Sair do mapa Vamos sair aqui de novo Os soldados nem viram a gente Passamos batido Despercebido Beleza? Comenta aí Se vocês gostaram Se assistiu até aqui Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal Um grande abraço E fui!